Então, pessoal, depois de passar a noite inteira formatando e instalando o meu computador, vamos começar o vídeo. Aqui eu tenho já a personagem, tá? Que já foi importada. Se vocês precisarem importar, é só vir aqui em import e importar o objeto de vocês, o personagem de vocês. Qual é a diferença de import e merge? Merge é um import também, só que é para objetos que já foram feitos no 3D Max. Então, arquivos.max, vocês dão o merge e não o import, tá? E para importar o OBJ, a FBX e outras extensões, vocês vêm import. Então, eu já importei a Júlia e, como vocês repararam, ela está afundada, digamos assim, no chão, tá? Esse daqui é a minha grid e ela me indica o 00 do mundo, certo? Eu preciso, então, que essa personagem esteja com o pivô dela posicionado no 00 e que ela esteja para cima e escalonada já no tamanho certo, porque não é aconselhável escalonar ossos. Então, é interessante que vocês já, desde o princípio, tenham a noção do tamanho que ela vai ter que ficar. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho já os olhos dela colocados, só que os olhos dela são um objeto separado. Eu preciso que esses olhos andem junto com essa personagem para que eu consiga posicionar o pivô dela sem que os olhos saiam do lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou linkar esses olhos, mas prestem atenção, eu vou linkar provisoriamente. Então, eu vou linkar eles aqui para quando eu movimentar a personagem, ó, os olhos vão andar juntos, tá? Sem a necessidade de eu agrupar tudo, porque se eu fizer um grupo, o meu pivô vai sair do lugar e aí não é interessante para mim depois continuar trabalhando com ele como um grupo. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou mudar, porque olha lá, o meu pivô da personagem está ali no braço, tá? Eu preciso que esse pivô esteja centralizado nela. Então, eu vou na tab de hierarquia aqui, Affect Pivot Only, Center to Object. Olha lá, ele vai para o centro da personagem. Depois que eu fizer isso, eu posso desligar esse Affect Pivot Only. Se eu fizer isso, ó, eu consigo movimentar o meu pivô. Agora, se eu mantiver ele ligado e tentar mexer, ele vai mexer o pivô junto. Então, eu vou Affect Pivot Only, Center to Object. Só que aqui, ó, eu quero que esse pivô esteja no pé da minha personagem. Então, inicialmente, eu vou posicionar ele, só que assim, ó, eu vou primeiro na minha viewport de front. Pra isso, é só apertar em F, tá? Vocês podem conferir a viewport aqui nesse cantinho, que mostra qual a viewport que eu tô, certo? Então, ó, ali no cantinho diz que eu tô na viewport de front. Eu vou agora, ó, notem que meu Affect Pivot Only ainda tá ligado, tá? Eu vou jogar esse pivô lá no pé dela, tá? Pode ser a olho, porque ele não é um software de precisão, é um software artístico. Então, eu vou posicionar mais ou menos onde eu acredito que seja o final, seja o final do pé dela, tá? Depois de fazer isso, eu vou desligar o Affect Pivot Only e vou apertar em F de novo pra ele vir pra viewport de front. Pra rotacionar a tela, é só apertar em Alt e no scroll do mouse, aperta e movimento, certo? Pra voltar pra viewport de front, F, Left, L e assim a gente consegue acessar as viewports. Aqui também é possível, só que às vezes ele não fica direito, ele fica uma vista ortográfica e não necessariamente a vista de front. Pra criar ossos, vocês precisam estar numa vista de front ou de left, ou top, tá? Então, agora ela tá posicionada, o meu pivô tá posicionado, só que eu preciso que esse pivô esteja no 0,0 do mundo. Por quê? Porque eu quero que os meus ossos sejam baseados nesse 0,0 e isso vai me facilitar a vida depois. Pra isso, então, eu vou observar qual é a minha posição em relação ao mundo aqui embaixo, ó. Isso aqui diz que o meu X, o meu Y e o meu Z, a posição deles. Tem mais um detalhe importante, olha aqui, ó. O meu pivô tá pra view. O que que isso significa? Que nessa viewport de front, são essas as minhas medidas. Se eu quiser saber do mundo, ó, eu venho em mundo. E aí, ó, eu vou ter como ajustar aqui, ó. 0, 0, 0. E a minha personagem vai se posicionar no lugar certo, tá? Ó, se eu colocar o meu pivô em local, ele é, ele significa o quê? Ele é local em relação ao personagem, certo? Em geral, essa, essas medidas vão ficar zeradas quando forem local, ok? Então, mais uma coisa importante. Aí, vocês perceberam que os olhos foram pro lugar porque estão linkados. Agora, eu vou deslincar esses olhos, porque não é isso que eu quero. Eu quero que eles fiquem separados do corpo, ó. Selecionei os dois e apertei aqui, ó, unlink. Por quê? Porque depois eles vão, eles têm que mexer separadamente. Cada um vai ter o seu próprio bone pra mexer, certo? Então, depois de eu terminar isso, eu preciso agora ver se a minha personagem tá da altura certa. Pra ver se ela tá da altura certa, eu vou na viewport de topo, vou criar um box, ó, e vou ver mais ou menos a altura que ela tá, tá? Aqui, ela tá dando como 74 centímetros. Eu preciso conferir as minhas medidas aqui, ó, as minhas unidades. Então, eu entro em Customize, Unit Setup, e vou ver se ele tá em metros, tá? Vou checar aqui pra ver se a minha unidade tá certa, ó. No meu caso, tá em centímetros. Se vocês estiverem trabalhando pra jogos, é aconselhável que se fique em centímetros. Se não, vocês podem manter em niches, ok? Tá? E aqui, em metros. Vou dar um ok. E vou... Colocar esse meu box do tamanho que eu quero que essa personagem fique. Então, a minha personagem vai ter um metro e vinte. Tá? Um metro e vinte vai ter meu personagem. Agora, eu vou escalonar... Ah, mais um detalhe aqui, ó. A gente deveria... Vamos manter os olhos linkados, porque a gente quer que eles escalonem junto com a personagem. Depois, a gente deslinca eles. Então, vou selecionar a personagem. A F3 dá essa visão de arame. E vou escaloná-la até ela ter a altura de um metro e vinte. Certo? Na minha viewport de topo, vou conferir essa medida. Um metro e trinta, talvez fosse melhor. Vou deixar ela com um metro e trinta, porque ela é um pouquinho maior. Tá? Então, vou pegar ela de novo e vou escalonar até ela chegar ali. E agora, eu vou salvar... Lembrem-se sempre de salvar várias e várias versões, porque arquivos 3D corrompem. E aí, se eles corromperem, vocês perdem o que vocês fizeram. Eu, em geral, salvo várias versões do mesmo arquivo. Então, Júlia, Júlia 2 e vou salvar já um Júlia 3. Ok? Feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar agora... Agora sim, a gente pode deslincar os olhos. Vou selecionar os dois e vou quebrar o link. Então, se eu mexer, eles não mexem mais. Agora sim, eu vou criar um layer específico pra essa personagem, tá? Pra esse Mesh. Então, um novo layer. Eu entro aqui, ó. Manager Layers. Create New Layer aqui. E vou nomear como modelo, ou Mesh, ou o que vocês quiserem. E vou selecionar os meus objetos e... Seleciono os meus objetos aqui e mando eles, aperto no maisinho, pros dois irem pra ir dentro desse novo layer. E vou congelar o layer pra não ter risco de eu esbarrar neles. Ok? E aí, a gente já tá pronto pra começar a nossa personagem aqui. Agora, o que a gente vai fazer é assim, ó. Se vocês descongelarem a personagem e colocarem Scale, vocês vão perceber uma coisa aqui, ó. A minha escala já não é mais 100 por 100 por 100. Então, eu preciso que essa escala fique 100 por 100 por 100 pra fazer esse esqueleto. Como é que eu vou fazer pra resetar essa escala? Pra ela voltar pro 100, 100, 100. Como se ela fosse 100%. Eu vou vir aqui no System. Desculpa, nesse martelinho aqui. E vou vir em Reset Xform. Vou selecionar todos os objetos, incluindo os olhos. Reset Xform. Reset Select. Select. Feito isso, eu vou vir em Collapse. Vou mudar pra Modify Stack Result. Collapse. Agora, olha ali, ó. 100 por 100 por 100. Então, é como se essa malha tivesse sido feita desse tamanho. Ela equivale no Max ao Kill History do Maya, tá? Depois, eu vou congelar a minha malha, porque agora eu vou começar a colocar o meu esqueleto. Pra colocar o esqueleto, eu vou primeiro criar um layer pra esse esqueleto. E vou escrever esqueleto. Tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem pro layer. Aqui ele já tá congelado, então eu vou descongelar. E notem que quando esse Vzinho está aparecendo aqui, é o layer que tá ativo. Tudo que eu fizer a partir daí vai ser colocado nesse layer. Então, eu vou fechar aqui e vou pra uma viewport de left. Na viewport de left, isso é só clicar no L, que ele está na viewport de left. Eu vou começar a colocar esse esqueleto, ó. Se eu apertar F3, ele vai pra essa visão de arame. Então, pra começar a colocar o esqueleto, eu vou aqui na primeira tab, clico em System e Bones. Vou ver mais ou menos as configurações dos meus Bones. Se eu clico e arrasto pra ver o tamanho que esse Bone tá... O meu aqui não está funcionando por algum motivo. Tá travado. Então, vamos esperar ele carregar. Ó, aí ele vai criar o meu Bone, tá? Esse tamanho de Bone tá bom. Eu vou deletar ele aqui e vou colocar no lugar certo. Vou vir em Bones, então, e vou posicionar mais ou menos onde eu acredito que fique bom o osso dessa perna, ó. Aqui, o joelho. Se, mesmo que a perna do personagem de vocês esteja reta, posicione sempre um pouco inclinado. Porque na hora que nós fizermos a cinemática inversa, esse ângulo é muito importante. Pro IK Solver, que é mais ou menos, ele funciona como um tendão, entender onde ele deve curvar essa perna, tá? Eu vou curvar ela um pouquinho e vou posicionar mais ou menos no meu calcanhar. Opa, o que aconteceu aqui foi o seguinte, olha aqui, ó. Eu cliquei com o esquerdo normal, clico, clico de novo e aí clico com o direito pra fechar o meu osso, certo? Digamos que vocês não tenham gostado da posição que ficou. Pra alterar esse osso, a gente vem em Animation, Bone Tool, Bone Edit Mode. E vamos mudar aqui pra um eixo local. Por quê? Porque aí, ó, ele segue a orientação do meu osso, tá? Vou posicionar aqui e mais pra cá. Certo? E aí, o meu primeiro osso, da minha primeira perna, está pronto. Vocês vão notar que, como vocês fizeram na viewport de left, ele vai parar bem no centro. Por quê? Porque ele vai parar em cima desse, dessa linha preta aqui, que é o grid que fica desse lado, assim, ó. Nesse sentido, tá? Então, agora, pra posicionar essa perna, notem que eu desliguei o Edit Mode. Vou selecionar o primeiro osso e vou arrastar pra dentro da minha perna. Ele ficou aqui, ó, meio pra fora, então, eu vou selecionar uma ferramenta de rotação e vou buscar, ó, uma forma que ele se adapte à minha perna, ó. Nesse caso, é esse sentido, tá? E tá pronto o primeiro osso da perna. Agora, nós vamos criar o pé. Então, volto na minha viewport de left, seleciono o Create Bones. Se vocês desligarem isso aqui, achem ele aqui ou entrem em Animation, Bones Tools, que ele volta. Clica e arrasta. Clica e arrasta. Clica e clica com direito. Tá? Ó, ele vai também ficar no meio. E agora, eu vou alinhar esse bone, esses bones que eu criei agora, com esse último ossinho que eu criei aqui. Pra isso, eu vou clicar aqui, ó, seguro um pouquinho e vou nesse segundo. Isso aqui é Quick Align. Ele significa o quê? Que ele vai alinhar pivô com pivô, tá? No meu pé aqui, ele ficou... Esse ossinho ficou um pouquinho pra dentro. Então, eu vou entrar em Edit Mode e vou puxar ele um pouquinho pra fora. Pra ele sair do osso. Pra ele sair de dentro do modelo. Por que que eu faço isso? Porque esse bone, a gente não vai usar no envelope desse personagem. A gente vai usar ele só pra... Só como guia, ele só se cria... A gente só mantém ele aí, mas no final a gente não envelopa com ele. Ok? Vou desligar o bone tools ali. E o meu osso tá criado. Agora, o que eu preciso é... Eu preciso linkar esse meu pé na minha perna. Então, eu vou selecionar o osso do peito do pé. Vou clicar lá no link. Clico e arrasto até esse bonezinho lá do final, ó. O último bonezinho, esse aqui. Quando eu fizer isso, os meus ossos estão linkados. E aí, vocês vão perceber o quê? Se eu arrastar um, eu arrasto tudo. Se eu clicar duas vezes nesse primeiro osso, eu seleciono a corrente inteira. Agora, o que tá faltando, então, é a gente nomear esses ossos e depois fazer a transferência pro outro lado. Como é que eu vou nomear esses ossos? Ó, eu vou selecionar esse meu primeiro osso da coxa. Eu vou selecionar e vou botar bn, underline, l, underline, thai. Zero, um. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Só prestem atenção em uma coisa, ó. Que é muito importante na hora de nomear. Primeiro, vocês precisam de um prefixo que indique os bones que vão ser envelopados, tá? Depois, vocês precisam indicar que lado da perna, que lado do corpo é. Se é na esquerda ou na direita, tá? E depois, vocês precisam dar o nome pra esse osso. E o 01 serve pra ele indicar se o osso foi clonado ou não, ok? Agora, eu vou copiar esse nomezinho aqui e vou jogar pro segundo osso. Só pra facilitar, pra não precisar tá renomeando esse início. Depois, eu só renomeio essa parte aqui e aqui eu vou colocar chan. Esses ossos aqui, ó, esse ossinho do final, ele não vai ser usado no esqueleto. Então, aí que entra a função do prefixo, ó. Eu vou colocar só bl e vou mudar esse nome aqui. Por quê? Porque quando eu for envelopar, na hora que eu fizer o filtro, eu posso simplesmente filtrar por bn. E aí, todos os ossos que eu vou usar no envelope vão aparecer e eu não vou precisar envelopar coisas que não são necessárias, que vão só me atrapalhar. Então, aqui, ó, eu vou botar blenco porque eu não vou usar ele no envelope, ele é um osso auxiliar, tá? Vou selecionar o próximo osso, bn, l, e aqui, ankle de novo. O próximo, bn, l, foot. E aqui, esse aqui, b, l, toe. Ok? Agora, os meus ossos estão todos nomeados. Só falta eu fazer a transferência para o outro lado e renomear esses aqui para o nome, para o outro lado, né? Ao invés de l, eu vou botar r, tá? Agora, então, para fazer essa transferência para o outro lado, eu vou simplesmente clicar e criar um point helper e vou alinhar esse point helper com esse osso aqui. Vocês vão notar aqui, ó, se o meu pivô tiver na opção mundo, eu só coloco um valor de x negativo, ó, e o meu point helper já foi para o outro lado. Agora, eu seleciono toda a minha corrente, clicando duas vezes em cima do primeiro osso, e dou um mirror. Ele vai já criar a minha corrente inteira. E é só eu alinhar com o meu point helper e eu já tenho os dois lados do meu personagem, as duas pernas. Vou deletar o point helper, que ele foi só para me ajudar. E agora, olha aqui, ó, eu posso, eu percebo, olha aqui, ó, que ele tá, que ele foi flipado. Então, eu vou, que ele teve um mirror. É só eu renomear, ó, tirar o L, vou apagar esse mirror, vou colocar um R aqui, em todos eles eu vou mudar a nomenclatura para R, que é o lado direito da minha personagem. Ó, aqui. E tá feito, tá? Vocês podem ter o cuidado de colocar sempre em letra maiúscula, tá? Aqui eu não tive esse cuidado, mas vocês podem, é sempre interessante, sempre fica mais bonitinho, mais organizado, tá? Então, vamos salvar. Lembrem sempre de salvar duas versões do arquivo de vocês, mesmo que depois vocês fiquem com várias versões e precisem apagar as anteriores, assim vocês garantem que não vão perder nada do projeto de vocês. Agora, a gente vai partir para o osso da coluna, tá? Que é bem simples, o osso da coluna e da cabeça. Então, para criar o osso da coluna, a gente vai na viewport de left aqui, é só apertar em L, vamos criar o bone, ó, não encostado, para ele não colar no osso, vamos criar um pouquinho mais para trás, ó, e eu vou alinhar mais ou menos aqui, tá? Antes de começar o pescoço, que esses são os ossos da coluna, tá? Seleciono esse bone, e o meu objetivo é que ele fique entre os dois ossos da perna, inclusive nessa viewport aqui. Então, ó, aqui na viewport de front ele tá centralizado, o problema é que na de left não. Para centralizar, então, eu vou em Animation, Constrain, Position Constrain, seleciono o primeiro osso. Depois que ele for alinhado com aquele osso, eu vou simplesmente aqui na tab de Motion, clico em Add Position Target e clico no outro osso, ele vai centralizar entre os dois ossos. Só que ele foi jogado um pouquinho para frente, então, eu posso entrar em Bone Tool, selecionar esse bonezinho aqui, eu desliguei ali o Add Target, tá? E posiciono onde eu acredito que deva começar o osso do pescoço. Vocês vão perceber que ele só tem, que ele não tem nenhuma divisão, como ele é uma coluna, eu preciso criar outras divisões, então, eu vou aqui em Refine, vou selecionar, ó, e vou clicando e criando outras divisões, tá? Então, agora, se eu quiser, eu posso também refinar esses ossos e reposicionar, entrando em Edit Mode aqui, só que na um eixo local, ó. Então, eu posso refinar esses meus ossos. Refinar não, posso reposicionar esses meus ossos, ok? Depois de feito isso, eu vou criar um osso para a minha pelvis. Vou na minha viewport de Left, e eu acho esses ossos muito grandes para ser a pelvis, então, eu vou lá no meu Create, na tab de criação, em Bones, e vou diminuir o tamanho deles aqui, ó. Vou botar dois e dois aqui. E eu vou criar um osso virado para baixo, ó. Clico, clico e clico com outra, com o direito. Agora, eu só alinho ele com esse osso aqui, no Quick Align. E ele tá alinhado. Todos os ossos alinhados, porém, eles não estão ainda linkados. Agora, eu vou linká-los. Vou selecionar os meus ossos das pernas e vou linkar no meu osso da pelvis. Porém, vai acontecer um problema aqui, ó. Se eu selecionar esse osso root aqui, que é o osso da minha coluna, tá? E quiser linkar ele, esse meu osso aqui, o osso da pelvis nele, que é a intenção, ele não vai permitir, ele vai dizer que tá dando um looping. Por quê? Porque lembra que quando a gente, que a gente colocou um constraint de posição nele, nessa perna e nessa perna? Então, se essas pernas estão linkadas nesse e esse daqui tá linkado nelas, eu não posso fazer isso aqui. Tá? Como que eu vou fazer pra que isso funcione? Eu vou dar um freeze na minha transformação. Ó, clico duas vezes no osso da base, que vai ser o meu root. Clico com Alt e com o direito do mouse. Freeze Transform. Yes. Agora, ele vai aceitar, ó. Então, eu vou selecionar e vou linkar. Agora, tá tudo funcionando. E ele vai funcionar. Olha aqui, ó. Todos os meus ossos estão linkados. E eu posso perceber uma coisa. Se eu clicar duas vezes nesse osso, eu seleciono o esqueleto todo. Tá? Por quê? Porque esse aqui é o osso principal. É ele que vai movimentar o personagem. Eu vou fazer mais uma vez, vou congelar as transformações, tá? Porque assim eu garanto a minha posição dos ossos. E garanto que eu não tô fechando loopings aqui, que eles estão certinhos, tá? Então, vamos seguir pro osso do pescoço e da cabeça, que são ossos bem simples. Eu só vou criar esses ossos próximos, não junto aqui. Vou criar aqui perto, ó. E vou posicionar até onde eu acredito que deva ir o osso do meu pescoço, certo? Depois, eu vou até a minha cabeça lá em cima. Se aconteceu com vocês o mesmo que aconteceu comigo, de não conseguir enxergar, é só posicionar o osso e apertar em I, que ele centraliza na posição do mouse de vocês. Clico, clico com o direito, tá criado o meu osso. Agora, eu vou alinhar esse osso do pescoço com esse finalzinho, esse último ossinho aqui. Só que anotem uma coisa que eu fiz aqui, ó. Esses meus ossos, como eu tinha reescalonado eles pro osso da pélvis, eles ficaram menores, ó. Eu vou, então, desfazer esses ossos aqui, vou em Bones e vou voltar ao tamanho que eles tinham inicialmente, ó. Tá? Que assim eles vão ficar do mesmo tamanho dos ossos anteriores. Eu vou fazer de novo, ó. Clico e arrasto, clico e arrasto, clico e clico com o direito. Agora, eu seleciono, quick align e tá feito. Eu vou posicionar um pouquinho melhor, pra posicionar um pouquinho melhor, eu vou clicar no Bonitu aqui. Vou jogar ele um pouquinho mais pra cá. Vou jogar esse aqui um pouco mais pra cá e vocês estão vendo que o meu root tá desalinhado, ó. O meu root não, o meu osso final. Então, eu vou deletar ele e só criar um novo que ele já cria na posição certa, tá? Vou deletar agora esse ossinho final daqui. Por quê? Porque eu vou fazer uma corrente única, não tem por que eu ter dois ossos ali. Então, vou simplesmente agora linkar esse osso no osso do peito. Clico e linko. Agora, ele tá todo o esqueleto em um só. Se eu movimentar o meu root, eu movimento tudo. Opa! Ah, isso acontece, ó, porque o meu edit mode tá ligado. Eu preciso desligar ele pra selecionar tudo, tá? Pra ele mexer como ossos. Se não, eu entro na edição dos ossos e é isso que acontece, tá? Então, aqui, ó. Agora, a gente tá certinho. Vou congelar as transformações de novo. É sempre uma boa prática fazer isso, tá? E eu já tenho praticamente o meu esqueleto. Só faltam os ossos do braço. E é claro que a gente vai renomear esses ossos aqui. Então, pessoal, aqui eu já tô renomeando, ó. Aqui eu botei B, Redzer 1. Aqui, ó, B, N, Redzer 1. B, N, Neck. Agora, eu vou renomear o osso do peito. Aqui vai ser a da coluna. Esse aqui é o osso que manda em tudo. Então, manda no esqueleto todo. Ele vai ser o root. E esse aqui é a pelvis. Então, o nosso esqueleto tá com os ossos praticamente todos colocados, faltos do braço. Se vocês selecionarem aqui, ó, ele deve mexer as pernas. Se vocês selecionarem a coluna, ele deve movimentar todo o esqueleto, tá? Vou salvar aqui. Já vou salvar uma outra versão. E agora, depois, nós vamos fazer os ossos dos braços. E agora, depois, nós vamos fazer os ossos.